Para o jornalista, mais do que uma responsabilidade, a leitura é um instrumento de trabalho, é um meio de trabalho. Um bom jornalista, se você não tiver informações, conhecimento, se não tiver repertório, e para ter isso, você tem que ser um grande leitor. A gente precisa se esforçar cada vez mais para entregar um conteúdo legal, para entregar grandes histórias, para ser a ponte que a sociedade precisa para muita coisa. A sociedade precisa de uma fonte de informação confiável, e nós, enquanto jornalistas, temos esse papel. Isso traz, se agrega ao estudante de jornalismo, uma experiência sem paralelo. A gente precisa de uma fonte de jornalismo, uma experiência sem paralelo.